Limpe seus pulmões da nicotina e pare de tossir. Hoje eu vou compartilhar com vocês um tratamento muito importante para a nossa saúde. Essa receita é muito boa para limpar os pulmões da nicotina, que é um veneno para o nosso sistema respiratório e nossos brônquios. Siga a receita do jeito que eu vou ensinar e teste. Não deixe de me contar nos comentários o que você achou, tá bom? Vamos precisar de 1 litro de leite, 1 copo de aveia orgânica. Adicione 1 litro de leite a uma panela, ele é muito eficaz para limpar os pulmões. Agora limpe bem a aveia para tirar qualquer sujeira que possa estar nela. Assim que ela estiver bem lavada, adicione no leite e leve ao fogo. Deixe ferver por 1 hora em fogo baixo. Após esse tempo, o leite vai ter reduzido, mas como estamos usando aveia orgânica, ela não fica com aquele aspecto de mingau e os grãos e o leite ficam ainda bem separados. Desligue o fogo e deixe esfriar. E com a ajuda de uma peneira, vamos coar a aveia fervida e obteremos 1 copo e meio do leite de aveia. Essa receita ajudará a limpar nossos pulmões do veneno da nicotina. A receita é super fácil de fazer e muito útil. E para usar e limparmos nossos pulmões, é bem simples também. Primeiramente, aconselho os meus amigos que ainda fumam para parar de fumar e ajudar o seu pulmão a se recuperar com a ajuda dessa receita. Para limpar nossos pulmões, precisamos beber essa receita uma vez a cada duas semanas. Beba um copo com estômago vazio pela manhã. Um copo dessa receita limpará seu pulmão da nicotina e irá tratar os brônquios também. Você também pode caminhar ou correr ao ar livre por 15 minutos após beber a receita. Quando nos movemos, nossos pulmões funcionam em maior capacidade. Após esses 15 minutos, você pode tossir uma secreção marrom amarelada do pulmão danificado pela nicotina, que começa a ser removido. Respire rápido e isso irá ajudar a suavizar e remover o catarro dos pulmões. Todos nós sabemos que a nicotina é prejudicial, então devemos ter consciência de parar de fumar para purificar nosso corpo. Depois de usar essa receita, você verá que a sua respiração começará a melhorar, fazendo até você sentir cheiros e sabores de forma mais clara. E aí, o que você achou da dica de hoje? Se esse vídeo foi útil para você, marque um amigo que gostaria de receber essa dica. Foi muito bom você ter ficado até aqui comigo. A sua companhia foi muito importante. Me ajude a levar esse vídeo para mais pessoas. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que Deus abençoe você. Abertura